Abre oficialmente as portas em Capão da Canoa a Unicred, região dos vales. E eu estou aqui para fazer mais essa cobertura para você, levando sempre as novidades do nosso litoral. Então acompanha a partir de agora, bate-papo, novidades e entrevistas com os convidados da abertura oficial da Unicred, região dos vales, aqui em Capão da Canoa. Turma, olha só quem está aqui ao meu lado. É muito prazer que a gente recebe o presidente da Unicred, região dos vales, o Paulo Rec. E vou bater um papo com ele. Afinal de contas, caramba, a gente está recebendo uma unidade da Unicred, região dos vales, aqui. E é muito bom saber porque a nossa região toda vai ganhar com isso. Mas especialmente para você que é aqui de Capão da Canoa. Bom, primeiro é uma alegria que a gente possa estar abrindo essa unidade aqui em Capão da Canoa. Isso é um sonho antigo. Essa região do litoral, ela já pertence à nossa área de ação há 20 anos. E nós não tínhamos feito nenhuma ação ainda de chegar no litoral. Mas isso fez parte de uma caminhada de crescimento. Nós crescemos primeiro na região metropolitana, depois crescemos na serra. Hoje, a nossa unidade mais, não digo lucrativa, mas mais agitada está em Gramado. E agora chegou a vez de nós chegarmos no litoral. Porque o litoral, eu vejo que está numa agitação muito grande. Eu tenho até familiares que, depois da pandemia, vieram morar nessa região. E isso, milhares de pessoas fizeram esse movimento. E, através disso, nós nos sentimos também na obrigação de buscar os nossos cooperados nesta região. Eu vejo que isso é uma região que está extremamente agitada, em pleno desenvolvimento. E a Unicred gosta disso. Ela gosta de movimento, ela gosta de ajudar as pessoas a prosperarem. Então, é a nossa obrigação chegar nesse momento aqui. Presidente, quem é que tem o perfil para estar dentro da Unicred, principalmente quem nos ouve aqui em Capão da Canoa? Quem nos escuta, quem nos assiste aqui em Capão da Canoa? A nossa cooperativa, ela iniciou com médicos, depois evoluiu para familiares de médicos, depois evoluiu para outras profissões. E, atualmente, nós somos a única cooperativa no Rio Grande do Sul, Unicred, de livre adesão. Então, qualquer pessoa que tenha alguma atividade econômica, ela pode ser associada à Unicred, região dos vales. E vai mudar de nome, porque não é mais só Unicred, região dos vales. Nós vamos ver se fazemos Unicred, região dos vales e litoral, ou se mudamos o nome radicalmente. Gente, esse aqui é o Marcelo. Ele é o gerente de desenvolvimento de negócios da central da Unicred. E eu vou conversar com ele. Afinal de contas, a Unicred está abrindo as portas aqui em Capão da Canoa. E é muito bom saber o que vem por aí, quais são as expectativas. A Unicred e região dos vales vêm para a região aqui para compor o estatuto, a questão estatutária de poder abranger todas as profissões que hoje não eram atendidas pela Unicred. Com essa nova unidade, a gente consegue abrir as portas para todo mundo e, com isso, democratizar, de fato, o atendimento cooperativo de crédito, que vem para impulsionar a região, para mostrar para o pessoal o potencial do cooperativismo, onde todas as ações são voltadas para o cooperado final, que é o dono dessa instituição e, no final, o resultado é dele. Então, parabenizo aqui também a Unicred região dos vales, que vem se posicionando aqui na região para ajudar no desenvolvimento local. Depois de falar com o Marcelo, quem está aqui comigo é o Hugo. Ele é diretor-geral da Unicred região dos vales. Prazer em receber o Hugo aqui. E eu quero saber dele também o que vai mudar a nossa região com a chegada da Unicred. Qual a expectativa dele também de estar aqui com a Unicred em Capão da Canoa? Com certeza. A Unicred região dos vales, ela é lá de Novo Hamburgo. E já era para nós estarmos no litoral em 2020. Mas, com a chegada da pandemia, nós tivemos que dar uma segurada. E agora estamos abrindo duas agências. Essa inaugurando hoje a agência de Capão da Canoa. E brevemente vamos inaugurar em Tramandaí também. A expectativa nossa é trazer para a comunidade uma instituição que preza pelo seu cooperado. A gente presta um bom atendimento. Nós temos todos os produtos que os bancos têm. E com uma qualidade excelente. Então, esperamos que a comunidade nos receba com carinho. Assim como nós estamos chegando aqui e recebendo eles com carinho. Chegando a Unicred região dos vales em Capão da Canoa. E olha quem eu encontro aqui. Essa flor de simpatia que é a Ana Elisa. E eu vou conversar com ela para saber da expectativa da chegada da Unicred região dos vales aqui em Capão da Canoa. E como isso vai mudar a vida dos caponenses e de toda a nossa região. Bom, a Unicred, a gente se projetou muito, se preparou muito para vir para cá. Nós estamos em um projeto de expansão muito grande. Ele tem um foco muito grande na prosperidade das pessoas. Então, quanto mais próximos nós estivermos com os nossos cooperados, melhor. E o cooperativismo é assim, né? A gente precisa estar próximo das pessoas para conhecer o que elas realmente necessitam. E aí poder ajudá-las para manter o seu padrão de vida no futuro. Essa aqui é a Suzy Schmidt. Olha só a simpatia dessa menina. E sabe qual é o setor dela dentro da Unicred região dos vales? Marketing, é claro, né? Ela sabe muito de marketing e está chegando aqui também para a gente bater um papo. E eu quero saber da Suzy qual a expectativa dela em relação a chegada da Unicred região dos vales aqui em Capão da Canoa. E o que a nossa população vai ter de benefício, segundo a Suzy, aqui na nossa conversa? Nós da Unicred estamos muito felizes de estar aqui em Capão da Canoa. Porque nós da Unicred acreditamos que prosperar é um direito de todos. E Capão da Canoa é uma cidade muito próspera. É uma cidade acolhedora. É uma cidade que tem crescido bastante, né? E a gente está com uma expectativa muito boa com a nossa chegada aqui na cidade. E aí, Godoy, tudo bem? É um prazer estar aqui na inauguração da Unicred. Acredito que a Unicred vai nos ajudar bastante, né? Eles já vêm ajudando, a gente já trabalha com eles há um bom tempo, né? Mas a presença deles agora aqui com a agência, eu acho que vai ajudar bastante em várias operações de crédito diferenciadas que eles operam, que é diferente dos bancos normais. Então, eu acredito que vai ajudar a impulsionar bastante o mercado, ainda mais. Milena é a gerente de relacionamentos do Unicred, região dos vales, aqui em Capão da Canoa. Está abrindo as portas, está feliz, está radiante, está linda, né? Para receber a nossa comunidade. Milena, me conta aí qual é a tua expectativa a partir de agora, oficialmente de portas abertas. Então, Marcos, nós estamos muito felizes, né? De estar fazendo parte aqui da história de Capão da Canoa. Essa cidade já pedia o atendimento e o relacionamento que a Unicred tem com seus cooperados, né? Já era uma demanda aí de há muito tempo, né? Então, a cooperativa vem para somar. A nossa expectativa é realmente a melhor. Nós já estamos sendo muito bem recepcionados aí pela população de Capão da Canoa, né? E estamos aqui para fazer realmente a diferença nessa comunidade. Depois de bater um papo com o presidente, de conversar com as pessoas envolvidas com a abertura aqui da Unicred, região dos vales, em Capão da Canoa, vou conversar com um dos associados, e é um dos associados de peso da Unicred, região dos vales. O Everton Rosa é fotógrafo, é um cara bastante conhecido nas mídias sociais, e que está morando aqui no litoral, escolheu o litoral para morar, assim como a Unicred, a Unicred, região dos vales, está chegando agora. E vou bater um papo com ele, conhecer um pouquinho mais da vida dele, para você também. Então, desde que a pandemia começou em 2020, eu vim para a minha casa em Shangri-La, saí de São Paulo do meu apartamento, e fiquei em Shangri-La em 2021. Saí de Shangri-La, gostei de ficar na praia, comprei uma casa aqui em Capão e estou aqui em Capão desde então. Sou cooperado da Unicred lá de Novo Hamburgo, e aí quando o Jerry me falou que estava abrindo agência aqui em Capão, eu fiquei super feliz, porque tenho uma amizade com o Jerry já há mais de 10 anos, inclusive foi a partir dele que eu vim para a Unicred também. E morar na praia é uma benção, eu amo morar aqui. E como é que está a tua vida profissional? Eu trabalho com marketing para pessoas que precisam mostrar aquilo que possuem para o mundo, não necessariamente em rede social, mas mostrar aquilo que é, aquilo que tem de fato de valor, a partir de vários meios, inclusive as redes sociais, como eu falei, não necessariamente, mas inclusive. O meu trabalho hoje é a partir da internet e antes eu atendia os meus clientes mais exclusivos em São Paulo, hoje eles pegam um avião e vêm até minha casa aqui em Capão. E eu estou muito feliz por isso, porque quando você já passou dos 40 a poder trabalhar onde quer, viver onde quer, é uma dádiva. E para encerrar essa nossa cobertura, poderia deixar de fora o comandante da unidade da Unicred, região dos vales aqui em Capão da Canoa, o Jerry Matos, que é o nosso gerente, e que vai te esperar aqui para uma acolhida, para um café, para bater um papo e para fazer bons negócios também, tá bom? Enfim, Jerry, foi um sucesso, casa lotada, tudo dentro, logicamente, das preocupações sanitárias, mas foi um momento marcante para a Unicred, região dos vales, abrir as portas aqui em Capão da Canoa. Me fala, como é que está o teu coração aí? Godoy, maravilha, né? Um evento bacana, conseguimos reunir aí os nossos diretores, nosso presidente, nosso chefe, né? Eu acho que foi um momento marcante para nós aqui, essa experiência de estar aqui nesse momento, foi muito legal, foi muito positivo. Jerry, para finalizar, tem uma coisa que eu acho que é muito importante a gente poder falar para quem está nos assistindo, a respeito dessa questão também de negócios, né? Como é que é a sistemática da Unicred e o dinheiro que circula, o dinheiro que é aplicado, o dinheiro que é investido, ele circula na nossa cidade, aqui na nossa aldeia, ou ele tem outro destino? Bela pergunta, Godoy, perfeito, uma pergunta, eu acho uma pergunta muito interessante, né? O grande diferencial de uma cooperativa de crédito e da nossa cooperativa Unicred é exatamente isso. Todo o dinheiro que circula aqui do nosso cooperado, ele é devolvido no formato de sobras, no conta corrente a cada ano. Então isso faz uma grande diferença, quando eu comparo aquele banco tradicional, né, Godoy? Então fica aí o convite, venha nos conhecer, venha até a nossa agência tomar um café e nos prestigiar. Será um grande prazer recebê-los. Essa é mais uma cobertura para você das novidades que estão acontecendo aqui no litoral norte gaúcho. Seja bem-vindo mais uma vez à Unicred, região dos vales, a Capão da Canoa. Até o próximo vídeo.